Canta a primavera, baile toda a gente Só eu estou à espera do amor ausente Só eu não dou beijos por não ter um pau Morro de desejos, um lhes poder dar Ando ao campo cheio, 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 cheio da cançãozinho Para os que te vejam, 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 vejam quando vão sozinhos Tudo aqui se fala, 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 fala do segredo amigo Do segredo eterno, 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 eterno que eu tenho a curtir Fala com estes montes, canções de alegria Canta a primavera, 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 canta a primavera O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o A minha imagem é barata. A Rita também. Ah, não é Rita. Essa não é Rita. É mais velha. 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 É mais velha.